É nossa. Gostoso, né, senhor? É belíssimo. Os carros já estão sendo incentivados a ser elétricos. Dá para ter uma data que a partir de tal data o combustível vai abrir. Aí, o que é polonagem? É gerar energia ou gerar o... Bebida, deixou a marmita lá lá no frente. Pode ter visto isso aí, senhor. É uma história que... O que é o Estado Unido? O que é o Estado Unido? Não bota os carros dele para ser elétricos e são devolvidos para eles. Porque ele não tem energia. Para criar energia, ele tem que poluir muito.